No último mês, começamos as arrecadações de doações para distribuir para as OSCs e também projetos sociais do município. Em abril, contabilizamos o recebimento de mais de 22 toneladas de alimentos, 3.341 itens de limpeza e produtos de higiene pessoal e também 2.123 leites. 20 OSCs do nosso município e alguns projetos sociais estão sendo beneficiados com as doações. Ao todo, já foram repassadas 12 toneladas de alimentos, 2.000 unidades de leite e 3.100 itens de higiene pessoal e também produtos de limpeza. A Prefeitura de Indaiatuba agradece a todos os indaiatubanos pelas contribuições e informa que estão acontecendo as arrecadações durante a vacinação no Centro Esportivo do Trabalhador e também durante todos os dias no Ponto Cidadão. Você não precisa doar para receber a vacina. Todos podem contribuir com o que tiver em casa. Toda doação é bem-vinda, mas no momento há uma necessidade maior do recebimento de itens de higiene e também fraldas geriátricas. O Ponto Cidadão está localizado na Avenida Presidente Vargas, 125 na Antiga Rodoviária e o Centro Esportivo fica na Avenida Conceição 1885. Se você tem a possibilidade de ajudar, faça a sua parte.